O Parque da Lavandeira recebeu no dia 1 de setembro o Festival Ecofamílias 2019. As atividades eram para todos os gostos e todas as idades, desde workshops, ateliés de reciclagem, música, magia e muita palhaçada. Os mais pequenos estavam encantados e queriam experimentar tudo. É a primeira vez. E o que é que tu estás a achar disto? Fiz, divertido e engraçado. E o que é que tu já fizeste ou aquilo que tu já viste que queres mesmo fazer? Já fiz, já brinquei no parque, já fiz um moinho e já fiz uma experiência. Sim, voltamos todos os anos. E o que é que estás a achar? Este ano está melhor, tem mais coisas? Tem mais coisas, tenho. À tarde vai ser melhor porque vou ter aqui o meu pai que está a trabalhar. E é mais divertido em família, não é? É. E então conta-me lá, o que é que tu já fizeste, das atividades e o que é que ainda queres fazer? Eu ainda quero fazer aquele vaso, quero ver o professor de música da minha irmã atuar às 12 horas, Paulo Coelho. E depois quero estar à tarde com o meu pai. E o que já fizeste? Já vi que pintaste a cara? Aham. E fizeste a coroa? Sim. E foi divertido até agora? Foi. Então estavas a dizer que gostas de pintar a cara. É? E o que é que vais pintar? De Ladybug. Porque tu gostas muito da Ladybug. Quem são estas pessoas aqui? Deixa-me contar uma, duas, três. Três? E é? A tua irmã é? Não, ela é a minha amiga e aquela minha mãe e o meu pai, aquele. E é muito divertido vir assim com os teus pais? É? Eles também gostam de brincar contigo? Acho que sim. É a primeira vez. E o que é que tu estás a achar disto? Estou a achar que é muito divertido. E das atividades que todas tu já viste, quais é que são as mais fixas e quais é que já fizeste? Para mim gostei muito de uma atividade de pintar uma camisola e deve fazer a bandoleta. Os pais mais entendidos no assunto, mas igualmente entusiasmados, só tinham elogios para a iniciativa que esperam que regresse em 2020. É a primeira vez e acho realmente muito, acho uma iniciativa muito interessante. e com bastante atividades para os miúdos. E eles estão a gostar? Estão, estão a adorar. Acha que há algum ponto assim preferido para eles? Eu acho que as pinturas faciais, os mesmos também são pequeninos, portanto tudo o que, pintar os vases também, tudo o que é mais manual, tem mais a ver com eles. Uma grande festa, a Câmara de Gaia está de parabéns. E a gente agradece esse espetáculo que a gente está tendo, em particular até mesmo a atenção com os nossos familiares. E das coisas que há este ano, o que viu, o que é que acha que melhorou, o que é que acha que ainda falta? Não, não, cada ano tem sido melhor, né? Cada ano tem sido melhor. A gente esteve no ano passado, meus cunhos já tiveram mais, e o ano passado para esse já tivemos um grande avanço. Ou seja, é uma atividade que não deve desistir, é para continuar. É, sempre, sempre a melhorar e sempre a evoluir. E se os pais querem que as brincadeiras voltem, imagine-se o que pensam as crianças. Queria ir aos trampolins. Aos trampolins, muito bem. E para o ano, vais chatear os pais para voltar cá? Sim. Então, quer dizer que estás a gostar? Estão. E para o ano, vais chatear o pai para te trazer outra vez? Sim. Muitas famílias aproveitaram o embalo das atividades e além de levarem as crianças para as brincadeiras, levaram a toalha de mesa e fizeram um belo piquenique. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.